Acabou o programa, mas desejamos a você um final de semana abençoado e iluminado, segunda-feira estamos de volta, 5 da tarde horário de Manaus, 8 horas, desculpa errei, 8 horas, 8 horas, ah meu Deus, estava indo tão bem, vamos lá, 3, 2, acabou o programa, final de semana muito bom para todos vocês, voltamos na segunda-feira com um programa muito legal, muito bacana, não era isso que eu ia dizer não, merda, 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 agora vai, bora, vem coringa, agora vai, putz, 3, 2, acabou o programa, desejamos a todos um final de semana abençoado e iluminado, segunda-feira estamos de volta, 5 da tarde, horário de Manaus, 18 horas, horário de Brasília, um grande beijo, Deus é bom e o diabo não presta, ah, 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 ah Amazonas, o conforto e a paz de ter com quem contar. Flex Cabos, conduzindo a energia do futuro. Em você, peças e pneus é na PMZ. Glicomais, mais saúde, mais qualidade de vida. Peça agora mesmo. Encha o carrinho com qualidade. Supernova, quem compra aqui, recomenda. Olá, muito boa noite para você. Amanhã, dia 24 de outubro, a capital amazonense completa 352 anos. E a comemoração é no Sambódromo. E é a segunda noite do Boi Manaus. A gente vai para lá, ao vivo, com a repórter Samara Maciel. Oi, Samara, já tem atração no palco? Boa noite para você.